A gente não consegue entender tamanha frieza. E aí, parando para pensar, professor Felipe, eu estava vendo aqui, Mateus 24, 12, é o que o Senhor falou que aconteceria no final dos tempos, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A gente tem em vista o amor de muito se esfriar e o ódio aumentar, porque como é que eu posso saber que tem alguém do meu lado sofrendo, gemendo, desculpa a expressão, mas comendo o pão que o diabo amassou e eu ficar de braço cruzado. Quer dizer, é um pedaço que chegou até a mim e eu não posso simplesmente fingir que não estou vendo. Está ali. Eu tenho que fazer alguma coisa. E como o pastor Paulo colocou, essa revolta não pode ser apenas algo teórico. Tem que ser colocada em prática. Eu preciso arregaçar as mangas e tomar as dores do próximo, como se fossem as minhas. Por isso que essa farda, isso aqui não pode ser um pedaço de pano que a gente cobre o nosso corpo, não. Isso aqui tem que ser o peso da responsabilidade da tribo que nós fazemos parte. Sabe qual é a sua tribo? É a tribo do ganhador de almas. Isso aqui tem que pesar sobre nós. As pessoas estão se perdendo. A gente não tem tempo para ficar preocupado com coisas pequenas que acontecem no nosso meio. Tem coisas que a gente tem que deixar de lado. Tem coisas que você sente que a melhor coisa que você faz é ignorar. Tem problemas que você enfrenta que se você der muita atenção para isso, isso vai ficar maior. Se você ignorar, daqui a pouco isso acaba. Nós temos no nosso meio evangelistas que estavam enfrentando situações terríveis dentro de casa. Sabe o que ele fez? Eu vou investir na minha comunhão com Deus e eu sei que Deus vai me honrar. E hoje ele está bem, o casamento está restaurado. Cuidado com isso. Tudo que o diabo quer é tirar o nosso foco. Os pedaços estão caindo na nossa porta. Ao invés disso, mexer com a gente e fazer a gente ainda focar mais nas almas, o diabo quer distorcer o nosso campo de visão. Fazer a gente perder tempo com coisas bobas, com coisas pequenas, com mágoa, com disse-me-disse, com a minha própria vida. E isso não pode acontecer. Por isso que o povo de Israel tinha tanto problema. Eu fiz questão de hoje marcar essa live para falar uma coisa para você de tudo o que nós vamos falar aqui hoje. Se você tiver que entender uma coisa só, que seja isso. a principal coisa que mantém a nossa vida de pé é a gente estar bem com Deus. Eu não estou dizendo estar bem financeiramente, eu não estou dizendo estar bem de saúde, eu não estou dizendo estar bem dentro de casa, eu estou dizendo espiritualmente, porque isso nos sustenta em tudo.